A PASCOA DE DEUS Quando compramos algo, ainda que queiramos escolher algo bom, às vezes não sabemos qual é de boa qualidade. Neste momento, vocês chegam a escolher produtos de marca, certo? As pessoas, olhando para a marca, confiam na qualidade dos produtos. Neste mundo, há muitas marcas famosas que têm nome valioso. Alguns chamam isso de bens de luxo. As mulheres gostam de bolsas. Quais são as melhores marcas de bolsas? Aliás, os homens gostam de carros. Também existem as marcas de carros, mundialmente famosas. Olhando para esse tipo de coisa, nós podemos pensar, o que serão os bens de luxo para os anjos no reino dos céus? Entre os produtos, há algum feito no Japão, feito nos Estados Unidos ou feito na Coreia. Também, há várias marcas que qualquer um pode comprar. Então, que valor o produto a PASCOA tem no mundo angélico? Quem fez a PASCOA? Feito no significa, alguém fez isso, não é? E feito na Coreia, significa que isso foi feito na Coreia. Então, se há algo feito por Deus Elohim, quantos anjos o valorizarão? Será o bem mais luxuoso no céu. Um dos melhores produtos no céu é a PASCOA. Isso porque a PASCOA não é feita por um profeta ou por um homem neste mundo. Mas por quem foi feita? Foi feita por Deus. No universo, quem tem o poder e a autoridade de fazer, criar as coisas, Deus é o artista dos artistas e o grande Criador. Se a PASCOA foi feita pela mão de Deus, ela é o bem de valor mais luxuoso. Do ponto de vista da verdade, a PASCOA é a verdade, como um tesouro, que podemos nos gloriar em todo lugar deste mundo. Com esse tipo de contexto, vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Vejamos 1 João 2. 1 João 2, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos o quê? Se guardamos os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus. Quem fez os mandamentos de Deus? Deus fez. Feito em Deus Elohim. Eles são os produtos feitos por Deus Elohim. Não é exagero dizer que é o prestígio dos prestígios espiritual. No versículo 3 foi dito, Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Se tiver um item de uma marca boa e um item de uma marca de menos valor, qual deles vocês querem usar? Vocês não querem usar a marca boa? Qual é a razão? Isso porque vocês sabem o valor da marca, certo? 1 João 2, versículo 3 diz, Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Nós chegamos a conhecer quem? Nós chegamos a conhecer Deus. Já que Deus tem a melhor habilidade de criação e Ele é o melhor artista do universo inteiro, se Deus legisla, tanto o sábado quanto a Páscoa, nós podemos confiar neles, ainda que não tenhamos visto. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, versículo 4, Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, que tipo de pessoa é? É mentiroso. Se um homem diz, eu conheço Deus e não guardo os seus mandamentos, ele é aquele que não conhece a Deus. é mentiroso e nele não está a verdade. Versículo 5, Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Deus distinguiu aqueles que guardam a Páscoa daqueles que não a guardam e aqueles que conhecem Deus daqueles que não conhecem Deus. Tudo o que temos é de Deus. Quando os anjos olham para as pessoas, aquelas que têm os bens de luxo, mais preciosos, são os filhos de Deus. Vamos para Atos capítulo 5. Vejamos Atos capítulo 5, versículo 38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque, se este conselho ou esta obra vem de homens, isso significa, se algo é feito por homens, qual será o resultado? Perecerá. Mas se é de Deus, se é feita por Deus, não podereis destruí-los para que não sejais porventura achados lutando contra Deus e concordaram com Ele. Nosso propósito ou obra, nossa fé ou verdade, por quem isso foi legislado? Por quem foi feito? Foi feito por Deus. Deus realmente o fez? Se Deus o fez, não precisamos de outras opiniões sobre isto. nós apenas precisamos acreditar. Vamos para Jeremias capítulo 31, versículo 31. Eis, aí vim dias, diz o Senhor, em que firmarei o quê? Nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus disse que Ele firmaria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vamos focar na palavra firmarei e na versão em inglês. É dito que Ele faria uma nova aliança. A nova aliança foi legislada e feita por Deus. Vamos entender esta nova aliança em mais detalhe. Vamos para Lucas capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pãesasmos em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João dizendo, e de preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Então, qual é a relação entre a nova aliança e a Páscoa? Jesus enviou Pedro e João para preparar a Páscoa. No versículo 19, nós podemos ver Jesus comer a Páscoa e tomando o pão, tendo dado graças, o partido lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, segurando o cálice de vinho da Páscoa, ele explicou o seu significado. O que ele disse? Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Quem fez esta nova aliança? Em Jeremias capítulo 31, diz, Eis, aí vem Dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. De acordo com esta profecia, Deus veio a esta terra com o nome de Jesus, dois mil anos atrás, e proclamou a nova aliança da Páscoa no sótão de Marcos. Estamos vendo Deus proclamar a nova aliança para toda a humanidade. a Páscoa foi legislada por Deus. Se nós não conhecemos bem a verdade e a Bíblia, nos perguntaremos, quem fez isso? Quem criou isto? Ainda que não saibamos tudo de imediato, nós chegaremos a entender a verdade completamente. Jesus proclamou a Páscoa a toda a humanidade. A Páscoa é uma verdade que Deus estabeleceu. Contudo, muitas pessoas não conhecem bem a Páscoa hoje em dia. Isso porque as pessoas que clamam conhecer a Bíblia fecham a porta do céu e impedem de entrar aqueles que estão tentando entrar. Mas, as pessoas que conhecem a Bíblia dizem, aqueles que conhecem Deus devem guardar a Páscoa. Vejamos 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Na versão ao meio da revista e atualizada, foi escrito, celebremos a festa, contudo, na versão nova tradução na linguagem de hoje, foi escrito, vamos comemorar a nossa Páscoa. Dessa forma, os membros da Igreja Primitiva que disseram, eu conheço Deus e aqueles que acreditaram em Deus de maneira correta, todos disseram, a Páscoa da Nova Aliança é o tesouro mais precioso que Deus concede a humanidade. Vamos ter confiança e orgulho sobre a verdade que temos quando nós pregarmos o Evangelho. Vamos dizer, nós somente pregamos a verdade luxuosa. Os bens mais luxuosos no mundo angélico são os que foram feitos por Deus. quem fez a Páscoa? Deus fez. Deus colocou a sua promessa na Páscoa. O que é importante é que Deus colocou sua promessa na Páscoa. Que promessa está na Páscoa? Muitas promessas estão nela. promessa da vida eterna. Promessa da remissão de pecados. Promessa de juízo sobre outros deuses. E promessa de proteção dos desastres. É por isso que a Páscoa é essencial para nós. Então, vamos conhecer sobre a Páscoa mais detalhadamente ao ver 1 Coríntios capítulo 10 versículo 15. Falo como a Criteriosos julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Em outras palavras, o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. E o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. O cálice pelo qual nós podemos participar do sangue de Cristo e o pão pelo qual nós podemos participar do corpo de Cristo indica o pão e o vinho da Páscoa em Lucas capítulo 22 versículo 20. Vamos continuar com o versículo 17. porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. A verdade pela qual nós podemos participar da carne e do precioso sangue de Cristo é a Páscoa. Deus prometeu isso nesta verdade da Páscoa. A quem nós pertencemos? Na Bíblia, Deus disse, Tu és meu. Por quê? Porque eu permaneço em Ti e Tu em mim. Todas as coisas que Deus fez são os bens luxuosos. Se a Páscoa foi feita por Deus, a Páscoa é um bem luxuoso. Se o dia de sábado foi feito por Deus, o dia de sábado é um bem luxuoso. Essas são as verdades mais luxuosas no mundo angélico. Se nós rejeitamos a verdade que Deus fez, nós nunca poderemos entrar no céu. Quem nós somos? Nós somos o sacerdócio real no céu. Nós somos os filhos de Deus. Não somos? Deus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Nós devemos compreender que Deus nos criou e nos permitiu ser revestidos com suas verdades valiosas. Vamos confirmar isso em João, capítulo 6, versículo 53. Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Neste versículo, a carne e o sangue de Jesus são referidos como o pão e o vinho da Páscoa. Jesus tomou o pão tendo dado graças e explicou, Isto é o meu corpo oferecido por vós. Então ele tomou o cálice, tendo dado graças e o que ele disse sobre o cálice de vinho? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em quem? Em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. a Páscoa foi feita por Deus. É o bem mais luxuoso e Deus permitiu seus filhos recebê-la com sua promessa da vida eterna. Há muitas coisas que são falsas ou falsificações. Contudo, dentre as coisas que Deus criou e que Ele fez, não há algo que é falso ou falsificação. É por isso que, a respeito de nós, Deus usou esta expressão Tu és meu. Vamos para Isaías capítulo 43. Vejamos juntos Isaías capítulo 43, versículo 1. Mas, agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacob, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Tu és meu. Já que Deus permanece em nós e nós permanecemos nele, já que a carne e o sangue de Deus estão em cada um de nós, Deus disse, Tu és meu. Quando nós nos tornamos de Deus e Deus se torna nosso Pai e nossa Mãe, há algo que nos permite ser dessa forma. Isto é a Páscoa. através da Páscoa nós podemos receber a carne e o sangue de Deus. A Páscoa desempenha o papel de mediador. É por isso que a Páscoa foi entregue aos membros da igreja primitiva e eles pregaram. Anunciemos a Páscoa até que Jesus venha. A Páscoa é a verdade a ser pregada. Vamos para 1 Coríntios capítulo 11 versículo 23 Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou um pão e tendo dado graças o partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós faze isto em memória de mim. Por semelhante modo depois de haver ceado tomou também o cálice dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue faze isto todas as vezes que o beber diz em memória de mim porque todas as vezes que comestes este pão e beber diz o cálice anunciais a morte do Senhor até quando? Até que Ele venha. A Páscoa é a verdade muito preciosa. Satanás sempre tem inveja do que Deus considera como precioso. Ele tenta vindar a verdade da Páscoa a fim de que as pessoas possam falhar em vê-la. O que Daniel capítulo 7 disse sobre isso disse que Satanás mudaria os tempos e as leis. Deus legislou a Páscoa. Deus fez fundou a verdade da Páscoa da Nova Aliança. Contudo, Satanás sempre trabalha para impedir que a Páscoa, o bem de luxo mais gracioso do céu, possa ser espalhada neste mundo terreno para que a humanidade não possa recebê-la. Assim, houve um acontecimento que em 325 depois de Cristo, através do concílio de Nicea, Satanás aboliu a verdade da vida chamada Páscoa, não é? O que a Bíblia disse sobre a Páscoa? Disse que nós devemos proclamar a Páscoa até que Cristo venha. Contudo, Satanás a interrompeu a fim de dar glória a si mesmo ainda que a glória pertence a Deus. pensando que se a Páscoa existisse continuamente nesta terra, toda a humanidade louvaria e glorificaria a Deus. Por isso, Satanás aboliu a fim de roubar a glória de Deus e pegá-la para si. Satanás fez todos os esforços para fornecer à humanidade os seus próprios produtos, como o Natal e o culto dominical ao invés da Páscoa e do culto do Sábado. Contudo, vocês e eu somos os filhos de Deus dos céus. Nós devemos buscar as coisas de Deus e usar somente o que é de Deus. A razão disso é que nós podemos entrar no reino dos céus somente através da promessa de Deus e a promessa está contida nas verdades que Deus fez. Nós nunca podemos entrar no céu através das coisas de Satanás. Vamos ter orgulho em pregar a Páscoa. agora que nós transmitimos os bens luxuosos espirituais, como Deus e os anjos no céu nos veem, eles nos consideram como os filhos celestiais, que são as pessoas mais luxuosas no mundo angélico. Assim, hoje, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, nós devemos proclamar a morte do Senhor, o sacrifício do Cordeiro Pascal até que ele venha. A Páscoa é a verdade que não deveria ter sido abolida em 325 d.C. A Bíblia nos diz que nós devemos continuar a pregar a Páscoa. Quando nós entendemos este fato na Bíblia, nós podemos distinguir a verdadeira igreja da falsa igreja. e a igreja qualificada da igreja falsificada. Isso tudo é graça de Deus. Em 1 João capítulo 2, versículo 4, Deus nos deu estas palavras. Aquele que diz eu o conheço e não guardo seus mandamentos, os mandamentos que Deus nos mandou guardar, contém a Páscoa e o Sábado, certo? Por isso, se alguém não guardar os mandamentos de Deus como a Páscoa e o Sábado, isso significa que ele não conhece o valor desses mandamentos. Existem aqueles que clamam conhecer bem sobre os bens luxuosos, ainda que não conheçam o valor da marca. Alguns teólogos dizem em suas palestras, eu conheço bem sobre as verdades luxuosas espirituais, não importa quantas vezes eles façam discursos e se gloriem sobre o seu conhecimento, se eles não guardam os mandamentos de Deus, tudo o que falam é inútil. a fim de nos dar a salvação, Deus fez os seus mandamentos um por um ao colocar neles todo o poder espiritual e todas as bênçãos celestiais. Nós devemos conhecer o valor dos mandamentos de Deus. Havia um ladrão que não conhecia o valor de uma marca. ele entrou em uma casa para assaltá-la. Naquela casa havia muitas bolsas de marcas famosas. Uma bolsa valia 30 mil reais, mas ao invés de roubar essa bolsa, ele levou um broche de 100 reais que estava dentro da bolsa. Ele não levou 30 mil reais, mas 100 reais, uma quantia menos valiosa que a bolsa. Ele fez assim porque não conhecia o seu valor. Se ele conhecesse o valor, teria roubado todas essas bolsas sem roubar outras coisas. No mundo angélico, a coisa mais valiosa é a verdade que Deus fez. Sabendo disso, nós devemos pregar diligentemente a Páscoa e o Sábado. Não devemos falar sobre a Páscoa como algo sem valor para que as pessoas possam entender facilmente. Vamos explicar quão luxuosa é a Páscoa no mundo espiritual. se algo é feito por Deus Elohim, nós não precisamos adivinhar sobre o produto. Nós podemos reconhecer que é o melhor no mundo espiritual. A Páscoa não é a verdade feita por Deus o maior. Nunca pode haver outras opiniões sobre a Páscoa. por não conhecerem o seu valor. As igrejas do mundo não estão guardando a verdadeira Páscoa, certo? O fato de não guardarem a Páscoa é a evidência que elas não conhecem a grandeza de Deus que criou a Páscoa valiosa. Nós devemos permanecer em Deus conhecendo o valor da verdade de Deus. Então, por que Jesus disse que o cálice é a nova aliança no seu sangue quando ele falou sobre o vinho da Páscoa? Por que ele colocou o significado do seu sangue no vinho da Páscoa? Vamos entender sobre isso ao ir para Efésios capítulo 1 versículo 7. Efésios capítulo 1 versículo 7. No qual temos o que temos pelo seu sangue? A redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência desvendando-nos o mistério da sua vontade. Aqui diz que através do seu sangue recebemos a redenção e a remissão de pecados. Dessa forma, Deus firmou a verdade da Páscoa. Quando Deus legislou a verdade da Páscoa, Ele colocou o significado do seu sangue no vinho. Isso foi a vontade de Deus para nos dar a salvação e a remissão de pecados. Hoje em dia, existem pessoas que não guardam a Páscoa e negam ela. Que tipo de pessoas elas são? Vamos encontrar a sua identidade em Deuteronômio capítulo 13. Vamos em Deuteronômio capítulo 13 Versículo 1 Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser Vamos após outros deuses que não conheceste e sirvámos-los não farás o quê? Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Não sigam nem ouçam a eles porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se é mais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus e a Ele temereis guardareis os seus mandamentos ouvireis a sua voz a Ele e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto pois pregou a rebeldia contra o Senhor vosso Deus que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão. Quando Deus resgatou os israelitas da casa da servidão da terra do Egito foi na Páscoa, certo? Deus diz sobre aqueles que pregaram a rebeldia contra o Senhor vosso Deus que os tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. 3.500 anos atrás, no tempo de Moisés, Deus já nos ensinou que aqueles que difamam e impedem a Páscoa entre o seu povo devem ser destruídos para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus para andar-lhes nele. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. O que Deus disse a respeito das pessoas que não guardam a Páscoa? Deus não disse que elas serão eliminadas do povo de Deus? As pessoas neste mundo terreno não reconhecem bem a lei da nova aliança, mas os anjos no céu a reconhecem. Por isso, o que eles invejam? Eles invejam a verdade da nova aliança que recebemos. É certo? A Páscoa da nova aliança foi feita com o santo corpo e o sangue de Deus. Dentre as verdades, a Páscoa é a verdade mais luxuosa. Deus colocou o máximo do seu esforço na Páscoa. Vamos fazer nosso melhor para pregar a Páscoa em Samaria e aos confins da terra para que muitas almas possam andar pelo caminho ao arrependimento e à salvação. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.